Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora como um vídeo extra do canal eu trago o trailer de divulgação de uma nova personagem confirmada no Street Fighter V. Dessa vez é a Rainbow Mika, que apareceu pela primeira vez no Street Fighter Alpha 3. Confere aí o vídeo que mostra um pouco dela em ação. Até mais, valeu e tchau! 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 Tchau!